É lindo acordar E contemplar o céu se abrir Nas cores no mar Eu posso te ver e te sentir E ao olhar o arco-íris Sonho um dia te encontrar Te ver Nas quatro estações Posso sentir o teu cuidar Nas minhas canções Eu procuro uma forma de expressar Toda minha gratidão Por me amparar com tanto amor Posso sentir o teu amor Posso sentir o teu amor É uma prova de amor O perfume de uma flor Eu sei É lindo acordar E contemplar o céu se abrir Nas cores no mar Eu posso te ver e te sentir 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 Eu posso te ver